E a hora agora é de faturar com as vendas de chocolates, né? Muitas lojas e supermercados de Aracatuba já estão se movimentando para a Páscoa. E o setor está bem otimista para a data este ano, viu? Tradicionais, trufados e de variados sabores. Eu sei que para a Páscoa ainda falta tempo, mas nas prateleiras de muitas lojas, as opções já estão dando água na boca. Desde o final de janeiro a gente já começou a receber. O pessoal já vê as novidades, muitos já levam porque quer provar. E ovo de Páscoa é sempre um atrativo, né? O pessoal quer sempre experimentar, provar para ver se é bom mesmo. Na expectativa de melhorar as vendas neste ano, a Vera não economizou mesmo no estoque. Além de investir nos produtos, ela aumentou a gama de serviços. E se continuar assim, a Páscoa de 2019 promete ser melhor que as anteriores. Pelo menos 10% acima do ano passado. Mas além de todas essas gostosuras, a notícia nesta Páscoa é boa para os consumidores. Agora dá para encher o carrinho tranquilamente, com barras de chocolate, caixinhas de bombom e também ovos de Páscoa. É que muitas lojas decidiram aumentar a facilidade na hora do pagamento. Então agora é só comprar. No cartão da loja, onde a gente pode parcelar até 10 vezes sem juros, né? E nos demais cartões, que a gente pode parcelar até 6 vezes sem juros. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, a projeção de vendas de chocolates e ovos de Páscoa para este ano, comparado com 2018, deve ultrapassar os 10%. Dentro das nossas condições de pagamento, a procura tem sido grande. E a nossa expectativa gera aí de 10% a 15% a mais do ano anterior. Enquanto as empresas vão se antecipando e ficam de olho no apetite do consumidor, tem muita gente que analisa bem e pesquisa tudo antes de comprar. E eu estou dando uma olhada nos preços, porque a princípio vamos pesquisar, né? Não vamos logo de cara no primeiro onde encontra. Tem que fazer umas pesquisas de preço e ver onde está melhor para poder agradar todo mundo. E eu estou dando uma olhada nos preços e ver onde está melhor para poder agradar todo mundo.